É, de trabalhar com pessoas afeta o seu mental, cara, eu, assim, modéstia à parte, eu acho que eu, assim, até de feedback que eu tive das pessoas que trabalharam comigo, sempre tive um ótimo relacionamento com a galera e sempre me doei demais pra poupar o time das tretas, então o time reconhece isso, o time reconhece quando quem tá à frente, tá à frente, mas não tá acima, percebe a diferença? Você tá com a galera, e quando você tá à frente, você tá à frente pra acelerar o processo, mas também pra tomar as porradas e liberar o time pro time continuar trabalhando de boa, e os times com que eu trabalhei sempre reconheceram isso, tanto é que, pô, tive pessoas que trabalhei um tempo atrás, depois voltaram pra trabalhar, agora recentemente teve evento, aí teve gente que, quando a gente teve que cortar a maior galera da Original My, teve gente que voltou agora pra trabalhar em evento, tal, com a gente, então, o meu relacionamento com a galera, meu e da Miriam, sempre foi muito bom, eu não tenho problema, já gerenciei times de mais de 50 pessoas, né, projetos com mais de 50 pessoas envolvidas, tal, e sempre deu muito certo, eu tenho mais questões de socializar com eventos, com pessoas me chamando, assim, o tempo todo, chamando atenção, tal, quando é time, a gente tem os horários pras coisas acontecerem, a gente deixa muito claro qual a responsabilidade de trabalho de cada um, e a autonomia de cada um, né, justamente pra não precisar ficar em cima da minha cabeça, eu não sou centralizador, muito pelo contrário, eu tento delegar o máximo e ensinar as pessoas, e deixar claro, pra elas empoderar as pessoas com essa autonomia, que é muito importante nos times, você quando tá desenvolvendo um produto, poder empoderar o seu time, pro time tomar decisões, né, tanto é que meu voto, muitas vezes, nas decisões de coisas da empresa, eram, em conjunto, eu era voto, fui voto vencido várias vezes, mas por conta de uma coisa que a gente desenvolveu muito nos times, eu gosto de desenvolver com os times que eu trabalho, que é tomada de decisões por consenso, não é democracia, é consenso, é muito difícil você conseguir fazer o time se acostumar a trabalhar por consenso, tá, porque as lideranças normalmente são verticalizadas, então chega o cara que tá numa posição de poder, adora cagar na cabeça de todo mundo, fala vai fazer e tal, e o pessoal tá acostumado, é, vou fazer e tal, porque me mandou fazer, e só faz o que foi mandado. Quando a gente horizontaliza e dá esse tipo de autonomia pras pessoas, além das pessoas se desenvolverem melhor, elas vão sentir parte da coisa de verdade, porque ela é parte da tomada de decisão, não é só pra falar que faz parte, não, ela é parte da decisão, e ela sente que ela é mais parte da decisão, quando ela toma a decisão, e a minha decisão não é aprovada, saca? E tudo bem, não tem retaliação, não tem nada, por quê? Porque você tem que deixar, isso eu aprendi no paraquedismo, a gente, como instrutor de paraquedismo, uma das coisas que a gente tem que fazer com o aluno que a gente tá saltando junto, a gente tem que deixar o aluno girar, o que significa deixar o aluno girar? Só voltando um pouquinho, né, quando você vai pro terceiro salto do aluno no paraquedismo, é o primeiro salto em que você solta o aluno, no AFF, no curso do AFF, então, você saltou com o cara, terceiro salto dele, é o primeiro salto que os instrutores têm que soltar o aluno no ar, que o aluno vai ter a sensação de voar sem ninguém segurando ele, tá? E o que acontece, normalmente acontece, nesses saltos, você tem um instrutor que ele é meio que o líder do salto, que é o responsável pelo salto, e o outro que é meio que assistente, tá? Sempre acontece isso, é meio que o aluno tem o cara que vai tomar as rédeas daquele aluno e vai cuidar do aluno. Então, quando você solta o aluno a primeira vez, todo aluno tem tendência de começar a girar, tá? Ele começa a girar. É normal, o cara, pô, primeira vez que ele tá voando, o cara não sabe se apoiar no ar e ficar estável no ar. E ele, pô, tá lá um pouquinho torto assim, e começa a deslizar pra cá, deslizar pra cá, começa a girar pra um lado, pro outro e tal. Muitos instrutores que têm medo de deixar o aluno sozinho fazer a cagada, o cara vai lá e agarra o aluno de novo, e não pode. Você tem que deixar o aluno girar. O cara tá girando, ele tem que perceber, ter a sensação de que ele tá girando, porque se você é instrutor, você tá parado. Você não vira instrutor se você não souber ficar parado. Ele começou a girar. Tá girando, de repente, você tava nas costas do cara, o cara agora tá de frente pra você. Aí ele vai ter que ter a percepção de que ele tá girando. Se ele perder o controle, o papel do instrutor, aí sim, é de segurar o aluno, porque senão o cara se mata. A gente tá falando de queda livre. O cara não vai comandar, vai começar a girar, vai perder o controle. Então começou a girar e tal. Pô, deixa girar. Deixa girar. Você tá numa posição em que você tem certa autonomia e controle sobre as coisas. Então deixa girar. Nada, em nenhuma empresa, vai chegar ao ponto de simplesmente explodir e acabar a empresa por conta de decisões erradas de um funcionário, de um colaborador, porque todo dia a gente toma decisões ruins. E depois a gente corrige as decisões ruins. Não existe essa de, ah, tomou uma dessas, explodiu tudo. Não, se conserta. Tudo se conserta, né? Então deixa girar. E eu sempre fui assim com os times. Então eu dou autonomia. Deixa aí sozinho. Deixa sozinho. Você vê que é uma cagada, fodida, que vai explodir alguma coisa. Aí você chama pra conversar e fala, puta, cara, ó, aconteceu e tal. Foi por conta disso. Que é o papel do que a gente chama de debriefing no paraquedismo. Depois que você salta, o cara girou, tal, beleza. Aí a gente pousa, deixa o cara ir tomar uma água, deixa o cara tomar uma água, né? Então, delete sem o air. É doído? É doído. Se não tiver backup. Se tiver backup, vai lá e recupera. É doído? Dói pra caramba. Mas depois do primeiro delete sem o air, o cara vai ficar esperto. E ainda mais que ele vai ter que ficar, passar a noite pra resolver, né? Então, a gente saltou com o cara, o aluno girou, tal, beleza, pousou. Aí o aluno normalmente vem, meu Deus, olha o que aconteceu no... Não, toma lá uma água, daqui a pouco a gente conversa. Deixa baixar a adrenalina da treta. Baixou a adrenalina da treta, da pancadaria, vai lá, senta e fala, bom, beleza, como que foi o salto? Foi legal? Legal, legal, pô, legal, todo salto é legal, pô. Foi legal, boa. Você lembra quais eram os objetivos do salto? O que a gente tinha combinado de fazer? Quais os objetivos, quais os resultados que o salto tinha que ter? Tô contando pra vocês uma coisa aqui que é, meu, é mega avançada, porque isso aqui é só no curso de instrutor de paraquedismo, tá? Como, como, o que que era pra gente fazer? Quais os objetivos? Ah, então, a gente ia sair do avião, aí vocês iam me segurar, aí vocês iam me soltar, aí, aí o cara vai lá e conta, na cabeça dele. Falou, e aí, como que foi agora, como, é, esses eram os objetivos. Como que foi o salto? Aí ele vai revisar na cabeça. Beleza, revisei, legal. Fez o que era pra fazer? Às vezes ele acerta, às vezes erra. Vamos dar uma olhada no vídeo? Aí você vai olhar o vídeo. Aí vai olhar o vídeo. Então, o que que era pra gente fazer mesmo, né? Aí vai olhar o vídeo e fala, puta, mano. Aí os caras põem a mão na cabeça e falam, não acredito. Então, os caras descem, não lembra. Não lembra que girou. Pra ele tá tudo certo. Às vezes, muitas vezes, né? Às vezes tá tudo certo. Aí você vai falar com ele. Vai falar, então, isso aqui aconteceu por causa desse posicionamento. Você lembra aqui do comando de esticar a perna? Você lembra do comando aqui de braço? Você lembra do comando de relaxar? Você lembra do comando disso, disso, pra girar, né? Você olhou no altímetro, né? Você lembra aqui, ó. Dando comando pra você comandar o paraquedas e você não viu. E eu tive que comandar seu paraquedas, tal. Então, aí você faz esse debriefing todo. E você termina o debriefing determinando quais serão os objetivos do próximo salto. Então, olha, baseado. Então, a primeira coisa, o cara vai revisar da cabeça dele. Ele vai ter que identificar se ele fez errado ou não. Depois você vai ter o vídeo pra confrontar pra realidade. Uma coisa é o que a pessoa idealizou. Outra coisa é a realidade do que aconteceu. Aí você vai conversar, vai mostrar o que aconteceu de errado. Se vai refazer ou vai avançar pro próximo nível. Se vai refazer, vai revisar os objetivos. Os objetivos eram esses. Os objetivos não foram cumpridos. Vamos ter que refazer esse salto. Tudo pautado, não tem axômetro, né? E beleza, vamos refazer o salto. Então, vai treinar de novo, vai fazer de novo pra refazer o salto. Cumpriu todos os objetivos? Parabéns. Assinatura na caderneta. Vamos pro próximo nível. E aí vai ver os objetivos do próximo nível, tá? É assim, cara. É assim que funciona. Então, você fez quantos saltos? Mil e cem saltos. Mil e cem saltos.